Música Oi pessoal, tudo bom? Com vocês? Música Música Diário de uma turma de honra Gente, minha irmã vai casar hoje E eu vou ser dama de honra Minha voz tá louca porque eu acabei de acordar Agora são exatamente 7h39 Vou lavar meu cabelo rapidinho Porque eu só tenho 30 minutos Então eu acho melhor eu lavar meu cabelo E lá minha maquiagem é só 1h30 da tarde Agora com vocês viram é 8h e pouco ainda E o horário da minha mãe é mais cedo E eu vou com ela E eu não quero lavar meu cabelo no salão não Tipo eu, mas não vou fazer o penteado e tal Então eu acho melhor eu já fazer isso agora Inclusive irei utilizar esses produtos A linha Nutri Rosé da Eudora Nunca testei, todo mundo elogia muito Quero muito testar agora E vou aproveitar e fazer uma acidificação no meu cabelo Que esse daqui é perfeito pra isso E esse daqui é uma linha de nutrição Então eu vou fazer a nutrição e a acidificação Agora só não vai dar pra eu levar vocês junto comigo Mas eu volto aqui com o cabelo lavado Tadam, cabelo lavado Agora bora pro salão Gente, eu cheguei aqui no salão já E eu tô aqui nessa salinha, ó Fica pras madrinhas Falou aí, vem pro vlog E aqui, gente, olha que lindo Da minha irmã O meu Olha isso, gente Que incrível E aqui das outras madrinhas Ai, tô animada Tem muita coisa pra fazer E assim, eu lavei meu cabelo Como vocês viram Por que que eu não lavei aqui no salão? Porque eu optei de eu mesma fazer o meu penteado Então Deixa eu fechar aqui que tá muito barulho Então Eu optei de fazer o meu cabelo Então eu já lavei lá em casa E vou fazer o penteado agora Porque Bem Porque como eu quero eu mesma fazer Não ia fazer sentido eu lavar aqui Enfim Sei lá, fez mais sentido Mais vezes Fazer o penteado Mas ainda vou mostrar minha irmã pra vocês Olha a noiva, gente Fazendo cabelo aqui Quando der Ai, meu Deus Ai, cansada Tem que dormir a noite Tem que dormir a noite Tem que dormir, gente Tem que dormir mais também Tem que dormir mais Tem que dormir mais Gente, minha mãe lavando cabelo Preparando também Vou começar o penteado Ai, cara Eu tô ansiosa Eu vou passar um pouco de creme agora Já no cabelo todo Porque Pra ele não ficar tão seco, sabe? Eu vou passar o penteado Pois ele não PJ E diz Para ele não Ai, cara minha irmã acabou de receber um presentinho da amiga dela, ela tá chorando, ai meu querido, que lindo, olha que lindo, ainda bem que não tá maquiada ainda, eu tô, gente minha mãe já tá maquiada, olha isso, belíssima, ai Le, tipo, pode, tá que vai aparecer no blog, entendeu, e o Dami continua ali, ó gente, como já tá penteado aqui, agora eu vou finalizar, gente, tava até esquecendo, agora é minha vez, só que minha irmã já viu, né, então não é surpresa, mas olha que fofo, ai que bonitinho, não, eu comprei pra mãe, né, da mãe veio numa caixa, o da minha irmã veio assim, coisa mais linda, olha isso, olha como brilha, e o meu veio num saquinho, não entendi, eu fiquei tipo, oi, tirei e colocaram o meu já, porque é até melhor pra finalizar meu cabelo, porque é de cetim, e ele não fica dando atrito. Música 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 Olhei meu cabelo, né, de finalizar, agora de esperar ele secar, gente, olhem a sala da noiva, que perfeição, vocês estão preparados para o vestido? Música 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 Olha isso, que coisa mais linda, muito lindo, olha, os detalhes, os brilhos, perfeitos, as fatinhas, eu nem tinha visto, olha que sala linda, meu Deus do céu, e aqui estão os docinhos, despedida de solteira, aqui estamos nós, Música Tá tudo tão lindo, maravilhoso, eu maravilhosa de hobby, calça e, né, roupa por baixo, Música 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 Nossa, eu tô bem na direção do sol, para pegar, para secar, Música 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 Estou pronta, eu não vou de salto que eu vou entrar com o meu irmão, muito, muito lindo, bora, estamos quase atrasados, Música 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 Ai, que linda Tô perfeita Ai Eu acho que eu tô mais ansiosa Pra entrar na igreja Do que pra Tô perfeita Tô perfeita Tô perfeita Tô perfeita Tô perfeita Tô perfeita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E essas leituras tão profundas que vocês escolheram Eu, Rodrigo, recebo Camila por todos os dias da nossa vida Eu, Camila, te recebo Rodrigo todos os dias da nossa vida Do Filho e do Espírito Santo. Amém Voltados para o Corredor Central, acolhamos as alianças O sinal visível, do amor invisível que estes nossos amigos manifestaram diante dos nossos alunos A CIDADE NO BRASIL Uma joia bonita Mas ela é um sinal de Deus A gente fala que é um sacramental Convido todos a inclinarmos a nossa cabeça A CIDADE NO BRASIL 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 os dois fazerem todas as fotos, olha isso. Chegamos, mas o sol está muito alto, fala oi do vlog, fala oi, amor! Meu Deus, que amabes! Tem isso aqui pra clarem em baixo no quadro, olha que lindo. Aqui são minhas primas, a Ana e a Bru. Gente, minha prima! Pra quem não sabe, tá? Vou colocar aqui perto pra vocês ouvirem. Pra quem não sabe, essa daqui fez muitos vídeos comigo nesse canal. Porém, dá tudo no privado, tá? Porém, ela que me incentiva desde sempre, repulhou sempre! Ficava folhona! Ficava folhona! Vamos lá! Vamos lá! O que você gosta? Vamos lá! Vamos lá! Boa noite. Gente, essa mesa tá maravilhosa, porém eu esqueci de filmar, agora os docinhos já foram. Gente, eu sou o Mais Comida, porque a chance eu nem mostrei, mas foi isso aqui, foi o mesmo. Tchau, amor da minha vida, arrasada, caralhança. Fim de festa, gente. Esses docinhos, o Myr McPay, vocês acreditam? Arranjou tempo, não sei como, mas olhem, ajudei ela também. Olha que coisa mais linda que ficou. Música 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 Música